Fala, oi meninas, oi meninas, oi meninas, saudade de vocês meninas, fala pra elas mamãe, fala. A pessoa ali não tem paciência de esperar não, enquanto a máquina bate um monte ela tá ali ó, na mão, não sabe parar quieta não. O que que a senhora tem, que a senhora não consegue ficar quieta? Meu pai amado, o sol tá descaldado, pode colocar um ovo ali na cabeça dela pra ver se não frita, mas tá ali. Colocando a terra aqui gente ó, essa semana que vem é pra ser de segunda-feira, vamos subir aqui pra fazer o banheiro. O banheiro vai ficar nessa parte aqui, é nessa parte aqui né mãe? Onde tá o tanque aqui né? Ou não, ah não, ali né? O banheiro, aí o banheiro é ali, até no vídeo eu expliquei errado. E a lavanderia vai ficar aqui, só que o tanque vai ficar de frente pra cá sim. Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem? Fala pra elas, filho. Bom dia gente, já é boa tarde. Sempre que eu apareço por aqui eu dou logo boa tarde, às vezes é até de manhã né? O costume de aparecer aqui mais durante a tarde, aí eu já apareço dando boa tarde pra vocês. Mas é bom dia, dá bom dia pra elas minha mamãe. É, filho. Tudo bem com vocês meus amores? Saudade de papiar com vocês muito, muito aqui né príncipe? Né? Não, mas quem quer pegar o celular é amor? Continuamos aqui pela minha mãe, pela minha focinha. E quero ajudar vocês gente, que estamos viajando, mas a nossa lojinha tá bom? Está funcionando normalmente, porque minha amiga que ele tá usando atualmente e tamanho M. Tô só vendo vocês aí me traem, dizendo que o Gael tá parecido com o Mil, sim? Tô só observando isso. E vocês estão perguntando também qual a frada que o Gael tá usando e o tamanho. Ele tá usando da Huggs, mas não é só da Huggs não gente, que ele usa. Eu sempre fico revezando, sabe? Entre uma marca e outra pra ele não acostumar a usar só uma marca. E ele tá usando o tamanho M já, tá? É da Huggs. Oi gente, boa noite. Tô aqui tentando subir vídeo pra vocês, gente. Meu celular tá com problema de memória que vocês não têm noção. É a segunda vez, o segundo vídeo já, que toda vez que eu vou salvar aqui na memória do celular, da memória cheia, aí eu tenho que limpar até o que eu não tenho mais no celular pra poder aceitar na memória do celular, gente. Eu já paguei de tudo, de tudo, e na lixeira, e tudo, e tudo mesmo. Mas já tá dando memória cheia. Quando eu voltar, eu tenho que trocar urgentemente de celular. Ou comprar uma câmera, né? Eu tô pensando muito em comprar uma câmera pra mim, sabe? Tô vendo se vale mais a pena comprar um celular com mais memória, ou é a câmera mesmo. Vou pensar direitinho pra ver o que eu consigo fazer. Gente, outra coisa que eu queria falar aqui, né? Que infelizmente a gente não pode nem brincar mais aqui também no Instagram, né? Na hora que eu falei assim que vocês estavam me traindo, né? Porque estavam achando o Gal parecido com o Milson. Gente, não tem problema nenhum. Eu apenas tava brincando com vocês. Eu vi um bocado de gente falando Ah, para de achar que teu filho parece com teu pai, que não parece. Parece mesmo é com o pai dele. Gente, é pai dele. Tem que parecer com ele mesmo. Se parecer, não tem problema nenhum. Se parecer comigo, também não tem. Se parecer com a irmã dele, também não tem. Eu gravei os stories aqui brincando. Porque todo mundo sempre fala Ele é a cara da Maressa, ele é a cara da avó dele, ele é a cara do tio dele. Mas assim, do Milson, nos stories anteriores, né? Que eu tinha postado um bumerangue. Um bumerangue não, um videozinho só dele nos stories, né? E aí muitas meninas mesmo falaram Você tá a cara do pai e tal. E eu postei uns stories apenas brincando. Brincando, gente, mas não tem problema nenhum ele parecer com o pai dele. Muito pelo contrário, é pai dele, tem que parecer mesmo. É, teve até mensagem falando assim Por que que tu não gosta de que a gente fale que teu filho parece com o pai dele, não sei o que? Não é gostar, gente. Não é que eu não gosto. Eu apenas brinquei. Eu nunca falei, ah, eu não gosto, não sei o que. Eu deixei, eu falei assim porque as pessoas nunca falam Ah, ele parece muito com o Milson. Ele é a cara do Milson. Sempre é com meu pai ou com meu irmão ou com a Maressa, sabe? Aí hoje as pessoas, é como eu, né? Não tava mostrando muito o Gael, na verdade nem eu aparecendo direito aqui. Aí eu postei um vídeo dele. Aí as pessoas falaram muito que ele tava aparecendo com o Milson. Mas aí eu falei depois brincando. Não falei, ah... E até muita gente entendeu, claro, óbvio. Mas tem gente que parece que, como eu falei, aí não tem senso de humor. Infelizmente, não dá nem pra gente postar stories brincando mais. Aí se eu sumo daqueles stories, cobram com o sumo. Se eu apareço e apareço brincando, as pessoas não tem senso de humor. Vai entender, né? Vídeo carregando. Eu aproveitar pra mostrar pra vocês essas pecinhas lindas que eu recebi antes de vir aqui pra casa. Por isso que eu esqueci de mostrar aqui pra vocês. Ó, essa pulseirinha aqui que eu recebi uma com a letra J, uma com a letra M. Esse negocinho aqui de celular. Um texto pra mim, outro pra Mareça. Umas pulseirinhas pra Mareça também. E um pegador de chupeta que o Gael tá até usando. Não tira mais a chupeta. Que a gente recebeu lá da Seja. E acessório, gente, arrasa mundo. Deixar aqui o Instagram dela pra vocês lá acompanhar o trabalho dela. Muito, muito lindo, ó.